Bom, amigos da Aeroflap, nós estamos aqui na base de aviação da Praia Grande, um dos ninhos das águias. Nós estamos com o capitão Nakano e nós vamos entrevistar ele aqui para ele explicar um pouco mais da operação verão, como é que funciona, quantas bases ficam em ativa no verão, quantas ficam desativadas no período de inverno. Bom, primeiramente, sejam muito bem-vindos os amantes da aviação. A base da aviação da Praia Grande é uma das bases que compõem o Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Durante todo o ano, nós cobrimos os 24 municípios que se estende uma área territorial de Peruíbe até próximo de Bertioga e atendemos todas as ocorrências policiais, ocorrências de salvamento e fazemos o apoio a todas as modalidades e programas de policiamento e do Corpo de Bombeiros. Durante esse período de festas, durante esse período de maior movimento nas praias, em que a Polícia Militar desencadeia uma operação chamada Operação Verão, montam-se outras duas bases de aviação para apoio das ocorrências de salva-mar. Então, uma das bases permanece aqui na Praia Grande, que a gente chama de Litoral Sul, uma base é montada no Litoral Norte, nas proximidades de São José dos Campos, com a base de São José dos Campos, e uma outra base, que a gente chama de Litoral Centro, que fica uma aeronave pousada no Guarujá, operando de lá. Então, na verdade, assim, faz-se mais duas bases e essa base, ela continua operando policial e é reforçada com uma outra aeronave, operando apenas a parte de salva-mar. Então, nós temos o reforço de três aeronaves no total, com a montagem de mais duas bases. E essas aeronaves que ficam nas outras bases, elas ficam 24 horas lá ou elas vêm para cá de noite? Não. A aeronave que permanece no Litoral Centro, ela fica no Guarujá e ela opera das 8 horas da manhã até o Porto Sol. Então, a operação verão não teria como nós operarmos na noite, por exemplo, para fazer apoio e prevenção a banhistas. Então, a gente tem o limiar o Porto Sol, que é o momento ali que, teoricamente, não teria tanta incidência de afogamentos e não teria a necessidade do apoio da aeronave. Entendi. E o número de ocorrências de afogamento é muito alto no verão? Aumenta muito. Na verdade, é uma consequência do aumento do número de pessoas, do número de banhistas. E é uma época em que as pessoas estão eufóricas, costumam beber, costumam comer na praia e acabam até desrespeitando um pouco a questão ali da prevenção da sua própria segurança com relação ao mar. Muitas vezes as pessoas não conhecem o local onde elas estão praticando o banho e se expõem a riscos. Nosso trabalho, primeiramente, é a prevenção. E, claro, realizar os salvamentos quando eles são necessários. Mas é uma época em que a incidência aumenta muito. E hoje, tipo, se desse um afogamento aqui, vamos dizer, vamos falar em quilômetros, dois, três quilômetros daqui, quanto tempo mais ou menos para uma aeronave chegar até lá? Do acionamento até a chegada no local, dois, três minutos. Dois, três minutos. Isso é rápido, então? Exato, muito rápido. Mas nós praticamos o patrulhamento preventivo. Então, nós temos um estudo dos momentos em que a maré tem vazantes e quando ela enche. Então, nesses momentos que o banhista está mais exposto a um risco de afogamento, são os momentos que a gente já está em voo. Então, aumenta muito a possibilidade de um salvamento quando ele se faz necessário. Então, é um trabalho em conjunto com os guarda-vidas, junto com o Salva-Mar. E eles nos estipulam os momentos em que existe a maior incidência e probabilidade de afogamentos. E, nesses momentos, a aeronave já estará realizando um sobrevoo na ola marítima. E aí fica muito mais fácil o atendimento já com a aeronave em voo. E a comunicação dos bombeiros é direto com vocês ou passa em uma outra central e vem para vocês? Tem das duas formas. Então, a gente tem a comunicação direto com o GV que está na areia. E temos também uma central que vai captar todas essas mensagens, todas essas necessidades e transmitir para a aeronave. Você poderia mostrar para nós como é que funcionam os equipamentos que se usam para salvamento dentro do mar? Sim, claro. A aeronave, basicamente, ela é a mesma. Seja para salvamento, seja para patrulhamento na praia, seja para o policial. O que vai mudar bastante é a tripulação que vai embarcar e o tipo de equipamento. Sim. Então, nas ocorrências policiais, nós temos os tripulantes armados, treinados para atuar na atividade policial. Na atuação na praia, geralmente nós vamos estar com um tripulante policial lançador, que é ele que vai coordenar a atividade na cabine para o lançamento dos guarda-vidas e a operação de salvamento em si. E o equipamento que nós vamos embarcados. Esse equipamento pulsar, ele vai ligado à aeronave. E por meio de um treinamento que nós fazemos todo ano, diversas vezes, mas a gente tem uma data específica que a gente faz, o que a gente chama de padronização da operação verão. Em que a gente faz justamente um treinamento com os pilotos, tripulantes e guarda-vidas. Para que exista uma sinergia, para que exista um protocolo, vamos dizer assim. Para que todo mundo se conheça, para que todo mundo faça exatamente o mesmo tipo de operação. Então, independente do piloto, do tripulante e do guarda-vidas, a operação será a mesma, com os mesmos protocolos. Esse equipamento aqui é um equipamento já consagrado nessa operação de salvamar. Então, praticamente todos os estados do Brasil, eles utilizam um equipamento similar a esse. Então, tem estados que usam equipamentos com esse aro maior, esse aro divergente do nosso. Mas a operação, basicamente, ela é bem parecida. E a pessoa vai aqui dentro, uma pessoa que está se afogando, vai aqui dentro e é a içada. Então, funciona assim. Qualquer pessoa que estiver numa ação de risco, ou estiver em processo de afogamento, nós vamos sobrevoar, temos um procedimento para aproximação da aeronave. Em determinado momento, o tripulante lançador, que é o tripulante que está atrás, ele vai comandar a descida desses guarda-vidas da aeronave. Que vai ser bem próximo da água e próximo ao banhista que está se afogando. Eles vão se deslocar até o banhista, vão acalmar a pessoa, vão estabilizar ela. E, num segundo momento em que a aeronave fizer um giro, ela vai lançar isso daqui na água. Entendi. E vai fazer um voo lateral à direita. Então, vai ser mais ou menos... É coordenado. Exatamente. Coordenado com o tripulante que está dentro da cabine e com o guarda-vidas que está na água com a vítima. Ele já sabe que vai ser aquela posição. Exato. A aeronave vai fazer esse movimento e vai captar um dos guarda-vidas com uma das vítimas. Vai os dois aqui dentro? Exatamente. Vai os dois aqui dentro. A vítima não vai sozinha aqui dentro? Não, não. Nunca. A vítima nunca vai estar desamparada de forma alguma. Então, ela sempre vai estar aqui dentro junto com o guarda-vidas. E eles vão, tipo, deitados, assim? Eles vão dentro desse cesto aqui. Mas vamos levantar só para ter uma ideia. Tá. E ele abraça ela, tipo, na frente aqui, e os dois entram aqui dentro. E aí nós levamos esse conjunto até a área de varrido, né? Que seria a parte ali onde a água termina de ter força, né? E aí a gente desembarca vítima e guarda-vidas e aí ela vai passar pelo... E o guarda-vidas que vai pegar a vítima e botar aqui dentro é o que fica na beira da praia. Não, ele não vai com vocês dentro do aeronave. Não, é o guarda-vidas que está dentro da aeronave. Ah, ele salta na água e... Ele salta na água e faz esse processo. Ah, isso que eu perguntei. É, porque eu acho que vocês não têm que treinar muito o guarda-vidas. Não, não. Não tem como, né? Ou o guarda-vidas que está na areia, ele vai imparar a vítima quando ela chegar levada por nós. Tem jeito. Quando nós desembarcamos essa vítima na areia, aí é a hora que o guarda-vidas... Aí o tripulante que soltou volta para a aeronave e vai embora com vocês. Exatamente. E continuamos no patrulhamento. Continuamos no patrulhamento. E esse patrulhamento é constante, assim, ou tem certos períodos de horário, tipo, a cada uma hora? Então, isso é justamente um trabalho coordenado com o grupamento marítimo. Entendi. Então, os horários mudam, né? Porque a tábua das marés, ela muda também. Ah, vocês tiram uma média pelas marés. Exato. E nessas mudanças de maré é que dá os afogamentos. Geralmente, sim. Tem alguns locais específicos que você tem uma corrente forte durante todo o dia. E esses locais também são de conhecimento nosso. E são locais que a gente dá um pouco mais de atenção. Qual é que é o horário que dá mais ocorrência? É de manhã, de noite, de tarde, fim do dia? Depende do dia, mas geralmente no final da manhã e no meio da tarde. São os momentos de maior vazão e que o mar enche com mais força. Sim, entendi. Fazendo com que as correntes atraiam, empurrem os banhistas com mais força e fazem com que eles, às vezes, se desesperam. Às vezes, está um erro muito comum para o banhista. Quando ele vai pelo banco de areia, então ele sente o conforto de estar com o pé no chão. Seguro. Seguro. Ele vai andando até uma grande profundidade e ele não se dá conta do risco que ele está correndo. E o banco de areia, ele se desfaz e se faz em questão de minutos. E muitas vezes isso acontece e o cara está já pago muito acima da... E normalmente o pessoal, o perfil dos afogados, vamos dizer assim, da vítima, são pessoas que não sabem nadar normalmente? Sim. E pessoas que desrespeitam até a orientação do guarda-víblos. Muita ligação com o alcoolismo, com o álcool? Acontece também, bastante. Bastante. Por isso que eu perguntei os horários, porque às vezes o cara é legal, o cara começa a beber, daqui a pouco já está meio medo, você fica valentão, perde o medo e vai, né? Por isso que eu perguntei se tinha uma incidência de horário, para ver se tinha alguma... Só uma estatística na cabeça. Não. Mas na cabeça. Não. 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 Isso. 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 A CIDADE NO BRASIL